Você é o tipo de brasileiro que tá preparado pra ser zoado por causa de futebol? Namastê Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem obrigado por perguntar. Olha, esse vídeo eu acho que vai ficar pra história, porque imagina daqui uns 30, 50 anos as pessoas querendo saber como é que foi o fiasco do Brasil, perdendo pra Alemanha dentro de sua própria casa. Que horror, né? Nunca se viu um jogo tão horroroso igual a esse. Que lavada, né? Mas olha, eu acredito e eu respeito isso num jogo. Pra alguém ganhar, o outro tem que perder. Se não for assim, não é jogo. E não dá pra imaginar que o Brasil vai ganhar tudo o tempo todo, senão não teria graça nenhuma, né? Por que você iria torcer? Mas é claro que eu torço pro Brasil. Eu gostaria muito que o Brasil ganhasse, mas infelizmente não ganhou. E pra falar a verdade, nem perdeu. Porque aquilo lá não valeu, né? Foi ridículo o que aconteceu. A Alemanha, aliás, que time campeão de verdade. Não sei, olha, não sei mesmo. Porque na época que eu tô gravando esse vídeo, ainda não aconteceu a final da Copa do Mundo. A única coisa que a gente sabe é que vai ser Alemanha contra Argentina. Mas o vídeo não é pra ficar falando sobre isso, não. Primeira coisa, quero falar que a gente tem que respeitar, sim, a seleção alemã. Porque eles deram um show de bola nessa Copa. Aliás, que jogo maravilhoso. Quer dizer, que jogo maravilhoso da parte deles, né? Porque do Brasil, ó. E uma coisa que ganhou meu respeito foi um vídeo que eles fizeram enaltecendo o quanto eles estão gostando de estar no Brasil. Aliás, isso também deu outro bafavá, sabe por quê? Eles fizeram um vídeo muito lindo. Aliás, eu não sei se esse vídeo vai estar no ar quando você estiver assistindo isso. Por quê? Eles usaram aquela música Tieta. Eu não sei se o nome é esse, mas aquela Eta é a luz de Tieta, Eta, Eta do Caetano Veloso. Só que ele e a produtora dele, que é a mulher dele, simplesmente começaram a questionar o fato deles usarem essa música sem pagar os direitos autorais. Então, o time alemão tirou o vídeo do site oficial. Eu espero que esteja aí espalhado em qualquer lugar da internet. Então, se tiver, você vai encontrar aqui na barra de informação, tá? Depois que eu ver aquele vídeo, aí sim que o time alemão ganhou ainda mais o meu respeito. Parabéns por estar fazendo um jogo tão bonito, por estar jogando com tanta garra. E por estar mostrando esse amor tão imenso pelo Brasil. Coisa que nem os nossos jogadores mostraram. Então, ponto pra eles. Mas, ó, já enrolei demais, então eu vou te falar sobre duas coisas. Primeira, aqui na Austrália, onde eu moro, as pessoas não estão nem aí pra futebol. Você quer saber? A Austrália foi eliminada ou foi a mesma coisa que nada? As pessoas nem sabiam. Parece que futebol realmente não existe. Futebol não, porque aqui se chama soccer. Aqui, as pessoas não estão nem aí pra soccer. Eles querem saber de rugby, ou AFL, que é quase a mesma coisa, ou cricket. E aqui, a Austrália parou pra assistir o final da National Rugby League. E pela primeira vez, quer dizer, pela primeira vez desde que eu estou morando aqui na Austrália, em sete anos, que o time de New South Wales ganhou o time azul. E eu tô muito feliz. Por quê? Eu moro em Sydney. E Sydney é a capital de New South Wales. Então, eu me sinto em casa. Eu não sei se é verdade, eu tenho uma amiga do meu trabalho que disse que esse time não ganhava por oito anos. E eu moro aqui há sete anos e nunca tinha visto ganhar mesmo. Então, que bom que eles ganharam. E isso, assim, foi uma mega festa aqui na Austrália. Olha aqui, ó. Isso aqui é um jornal que eles entregam de graça em todas as estações de trem. E aqui tá falando da supremacia do time azul. Muito legal, ponto pra eles. E eu tô muito feliz com isso, sim. Enfim, mas o fato do time da Austrália ter saído das... Da Copa do Mundo, foi a mesma coisa que nada pra eles. Não estavam nem sabendo, não estavam nem aí. Mas, por incrível que pareça, foi só o Brasil ser eliminado com essa lavada, com essa coisa horrorosa, que parece que todo mundo resolveu falar de brasileiro inusual. Ó, já tô perdendo a paciência, não sei o que acontece, eu não posso sair à rua, eu não posso trabalhar porque as pessoas me ligam pra saber o que tá acontecendo, se eu tô triste. Eu escuto piadinha a cada cinco minutos, parece que todo mundo faz questão de lembrar que o time do Brasil é uma porcaria. Eu já sei, não precisa me lembrar disso, não. Aliás, com um técnico que conseguiu até rebaixar o Palmeiras, ué, o que você poderia imaginar? A gente sabe, mas não precisa ficar lembrando porque isso é muito chato. Mas eles lembram, eles fazem questão. Já sei que a gente é uma bosta no futebol, não precisa me lembrar. Mas o pior de tudo, não é nem o fato das pessoas ficarem lembrando que a gente é uma bosta. O problema é que agora tá brotando argentino de tudo quanto é lugar. Eu não vejo argentino o tempo todo aqui, você vê um ou outro. Mas parece que eles estão se multiplicando só pra encher a nossa paciência. Agora vem cá, você não acredita que tem argentino me pentelhando? Deixa eu te dar um exemplo. Olha isso aí. Vamos, Argentina, não me cagam um carajo. Vamos. Argentina, deixem a broma para os argentinos. Tomem-se na 7-Up. Não me cagam um carajo. Vamos, Argentina. 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 Vamos com esse carajo. Vamos todavía. Argentina. Argentina. Ninguém merece, né? Os hermanos, que são los hermanos, não tem nada de hermano, porque eles gostam sim de irritar a gente. E aí fica a minha pergunta pra você. O que é pior agora? Torcer pra Alemanha que tirou a gente? Ou torcer pros hermanos? Mas esse vídeo é só pra mostrar que, apesar de tudo, a gente tem que pensar só em uma coisa. Eu não quero ser o politicamente correto e também não quero ficar falando mal de brasileiro, essas coisas lá da toda. Mas uma coisa que pra mim não faz muito sentido é o fato de que, enquanto o Brasil estava ganhando, as pessoas vestiam a camisa e gritavam, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E depois que o time perdeu, as pessoas estão queimando bandeiras no Brasil, depredando coisas. Não é assim. A gente tem que cantar sim que nós somos brasileiros, com muito orgulho, com muito amor. Não estou fazendo apologia a nada. Mas a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro e tem que ter orgulho de um Brasil melhor. A gente não pode só chorar porque os jogadores foram eliminados, sabe por quê? No final das contas, nada vai mudar na sua vida. Eu sei que isso seria uma alegria muito grande pra você, pra mim, porque é uma forma da gente enaltecer o nosso amor pelo nosso país. Mas já que nem o time de futebol está fazendo alguma coisa correta, que tal então a gente chorar pelas coisas tão ruins que acontecem no Brasil e começar a prestar atenção pra transformar isso numa coisa muito melhor? E aí sim, gritar e cantar que a gente é brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, de uma pátria linda, de uma pátria perfeita, de uma pátria que respeita os seus cidadãos. Então, não estou querendo dar um de gostosão, frenar e olha só você só pensa em futebol, porque eu acho que futebol é importante sim. Futebol é a identidade da nossa nação. O futebol nos representa. Mas, infelizmente, esse time é uma porcaria e foi eliminado. Fazer o quê? E o problema de ser eliminado nem é tudo isso. Já falei, alguém tem que perder. Enfim, já falei demais e eu só quero te dizer que eu estou de saco cheio de todo mundo. Me enchei no saco. Paro de pendelar porque eu já sei que a nossa seleção brasileira é uma bosta. Mas, mesmo assim, isso não vai fazer com que eu não deixe de amar o meu Brasil, porque, apesar de todos os problemas, eu amo o Brasil, eu quero o melhor para o meu Brasil e eu ainda acredito e eu faço a minha parte. Mesmo estando longe, eu faço e eu vou mudar o Brasil junto com você, porque eu tenho certeza que quando a gente vota consciente, a gente muda esse país. Então, aproveita essa arma que você tem, escolha bem os seus políticos e faça por merecer, faça um Brasil melhor. Tudo bem, não foi dessa vez? Quem sabe da próxima, né? Com um novo técnico, com uma nova equipe? Sei lá, agora também não interessa. Bom, é isso então. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, torcendo sempre pelo nosso país. Namastê, bicho. Tchau. 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 Tchau.